Estamos aqui agora com o Marcelo, centroavante em meio campo do Benfica. E o goleiro Cristian, gostaria que vocês falassem um pouco do jogo, sobre todo o campeonato aí, vocês conseguindo ganhar o título com uma rodada de antecedência. Eu acredito que a gente jogou bem, fez por merecer. Hoje até teve umas falinhas de marcação ali, uns golzinhos meio complicados de ter defendido ali, podia ter guardado esse time melhor. Mas eu acho que a gente está no caminho e quando a gente entrou no campeonato, a gente já sabia que a gente ia ganhar esse campeão. A gente veio para ganhar. E a gente não fez nada mais, nada menos do que o combinado. Acho que a gente está de parabéns e vamos fazer jus a esse time muito bom que é entre amigos. Um dos detalhes mais importantes que o Aplique levou a glória do título foi a união do time. Desde o início, um time de amigos sempre foi. Desde o início a gente disse que a unidade, a categoria de um ganha-jogo, mas o grupo inteiro nem do ganha-campeonato. E sempre foi dito nos investidores, antes de cada jogo, jogar um pelo outro, a vontade acima de tudo, a vontade de jogar. Nesse jogo passado a gente foi com a qualidade bem baixa, mas a vontade superou, a gente conseguiu vencer e foi assim que a gente conseguiu enxergar. Eu acho que acima de tudo foi a união que levou a nossa partida. E hoje o Dani então deu um gol para ti, ele podia fazer o quarto gol, pedir mais uma vez música, tocou para você. Fala, manda um recadinho para ele aí. Nos investidores disseram assim, hoje se der, só se der, pode pifar. Não, mas está valendo, é a vitória, é vencer, jogando um sempre pelo outro. É isso aí. Aí, parabéns. Valeu, valeu.